salve salve meus amigos bom dia oi tamo aqui trazer um vídeo aí a novidade do romari que a konami colocou na oficial do site deles aí na galera aqui como vocês podem ver aqui a imagem do romari aqui e gráfico muito bonito aqui né ele usando aquele brinquim como sempre e peixe beleza eu de volta no pé 2018 e me segura peixe então é isso aí galera quando começar o vídeo vai deixando seu like deixando seu gostei se você não esquece se inscreve e ativa o sininho para receber notificação tanto inscrito novo e velho e muito inscrito está reclamando quando está recebendo notificação do canal e mesmo com o sininho ativar então você vai lá é desativa aí e ativa novamente aí que o tudo é bugado é conforme você ficou muito tempo aí sem passar aqui no canal daí fica bugado assim mesmo então você desativa e ativa o sininho então bora lá vamos lá para o site da konami saindo daqui vamos para o site da konami aqui no google já estamos no site aqui do romari que está postando trailer aqui janeiro de 2018 primeiro vamos ler aqui a disponibilidade aí que ele tem aí né aqui o romari aqui de braço aberto segurando a bandeira do brasil quando ele foi campeão do mundo ele matando a bola ele foi a uma lenda aí do brasil mesmo e confortar na copa do mundo em algumas copas do mundo então vamos ver aqui a campanha dele a campanha de lendas do micro volume 3 já está disponível fique ligado os atacantes brasileiros vai aparecer no meu clube a partir do dia 18 de janeiro de janeiro né que vai ser quinta-feira e já está disponível aí e hoje é dia 15 de 2018 que quando me soltou é sobre o maré no site deles o baixinho romário que é acumulou uma enorme quantidade de gols com uma precisão de fenomenal já está chegando no microbe está chegando aí quinta-feira com um controle de bola elegante livre magníficos vai ter controle bola bom e livre magníficos malandragem ela tem malandragem isso é muito bom contra os defensores e um fora de matador apurado ele se transforma em uma lenda com habilidade excepcionais que é dominou adequada de 1990 que destruiu aí na copa do mundo é adquira essa lenda do mais clube para construir seu time e dos sonhos e 25 com o zico e os outros aí com certeza que é o maradona grande bolts é bétula e isso aí os outros jogadores brasileiros de outros geração dentro de campo esses que eu falei para vocês aí a mala é estará disponível no pé de 2018 que na que é no android aí que é dia hoje aí dia 15 esse dia de hoje é de segunda-feira vai ter dia 22 aí no pés mobília está disponível arrumar aí ela já está destruindo lá no celular na no android aí não pés mobília aí também vai entrar no pés clube man manguin de 15 de janeiro de 19 de janeiro isso aí aqui tem umas imagens que o romário aqui comemorando gol dele chutando a bola vamos colocar o tempo vocês verem aqui eu acho que o treino não vai dar que o vídeo vai ficar muito grande vai demorar para baixar o treino eu ficar devendo treino vou trazer em outra hora para vocês aí é só mais a novidade mesmo aí então tá confirmado aí a galera perguntando em live aí pra gente se ia vir o romário ou não e quando confirmou hoje aí na segunda-feira que vai vir aí então vocês aí tá a fim de tirar o romário aí já tem um pouco de gp tem até quinta-feira aí até quarta-feira aí até umas duas é uma hora e meia da manhã para juntar um bom gp para roletar aí esse empresário que vai vir né meus amigos já que esse empresário aí não seja muito ruim aí que não esteja muito não tem muita bola prata né atualmente aí os empresários já tá vindo aí é 150 bola prata 130 e fica difícil de uma bola preta aí de tirar o romário os outros aí que a galera que é né então tá confirmado aí vai ter ele aí então muito obrigado aí a galera aí que vai ver o vídeo aí que vai deixar o seu gostei aí galera então ficando por aqui então até o próximo até o próximo vídeo aí e falou meus amigos fui